Fala pessoal, Carol Naria trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar comentando pra vocês sobre o massacre que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2012 Foi um inscrito que pediu, então lembrando né, sempre que você tiver um caso criminal ou queira que eu esteja comentando sobre algum filme de terror Você pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou estar trazendo aqui um vídeo pro canal Então se você é novo por aqui e não conhece esse canal, convido você a se inscrever, deixa o like e deixa o curtir que isso é super importante, ajuda muito o canal E também ativa o sininho de notificações, que assim sempre que eu estiver postando um vídeo novo você vai estar recebendo uma notificação aí E lembrando também que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas, sempre às sete e meia da noite Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como o massacre na escola Sandwook Em 30 de novembro de 2012, a escola primária Sandwook contava com cerca de 456 crianças matriculadas A escola ia dos jardins de infância até a quarta série A escola também fica localizada em Newton, em Connecticut, nos Estados Unidos O massacre aconteceria naquele mesmo ano e seria lembrado por todos No dia 14 de dezembro de 2012, aproximadamente umas nove e meia da manhã Um rapaz de 20 anos, chamado Adam Lanza, se dirigiu até a escola primária Sandwook portando um rifle Aquela escola, ela tinha uma boa proteção ali Era uma escola que tinha bastante segurança Mas mesmo assim, o Adam entrou na escola, tinha um painel de vidro que ele deu um tiro naquele painel Então ele conseguiu entrar, aquele painel ficava bem próximo às portas da escola E ele também estava todo de preto, ele usava até mesmo proteção nos ouvidos, óculos escuros e um colete à prova de balas Logo que o Adam entra na escola, ele já inicia o tiroteio Muitas pessoas até mesmo acabaram escutando o tiro somente através do sistema de som Que no momento ali estavam passando algumas informações que era bem rotineiro da escola E deu pra ouvir os disparos Então todo mundo ficou um pouco assustado, preocupado Ninguém estava entendendo o que realmente estava acontecendo ali Já que fazia poucos minutos que as aulas tinham se iniciado Então alguns professores e também funcionários da escola vão atrás desse barulho Que de início eles nem sabiam que eram tiros E eles vão atrás e acabam encontrando o Adam num dos corredores E veem que tem um atirador dentro da escola Então eles começam a gritar e tentar avisar todo mundo o mais rápido possível Que tinha um atirador ali dentro daquela escola A confusão então se instalou pela escola Muitos professores começaram a tentar proteger as crianças dos disparos Mas também eles acabaram sendo atingidos pelos disparos do Adam Então ficou tudo uma confusão ali naquela escola Mas naquele momento os professores pensaram mais na vida das crianças Que estavam em risco do que na deles O Adam então sai dos corredores e entra dentro de uma sala de aula Ele percebe que muitas crianças estão no fundo da sala junto com a professora E ele faz vários disparos ali dentro Naquele momento ele acaba tirando a vida de 15 crianças que estavam dentro daquela sala E também da professora que estava presente O Adam então sai daquela sala de aula Ele entra em outra Ele vê a mesma cena ali com várias crianças se protegendo E ele começa o disparo Até mesmo a professora que estava na sala de aula com as crianças Ela entra na frente dos disparos Para estar protegendo a vida daquelas crianças E ela acaba não resistindo aos ferimentos Ela acaba morrendo daquela sala de aula Com mais quatro crianças que também não resistiram aos ferimentos A gente pode dizer que os professores e também os funcionários Eles foram fundamentais naquele massacre Porque eles conseguiram salvar muitas vidas Eles conseguiram colocar muitas crianças dentro do banheiro E também fechando as portas para que o Adam não conseguisse entrar Então eles foram os verdadeiros heróis ali naquela manhã Ao todo o Adam tirou a vida de 26 pessoas Sendo 20 crianças e as outras 6 professores e funcionários da escola Os alunos entre as vítimas totalizaram 8 meninos e 12 meninas Todos com 6 a 7 anos de idade Já os 6 adultos que morreram eram todas mulheres Aproximadamente entre 9,49 e 9,45 Foi ouvido então o último disparo Quem disparou foi o Adam nele mesmo Ele acabou se suicidando dentro da escola Os policiais também depois encontraram vários corpos mortos ali E eles viram que os corpos foram atingidos mais de uma vez A gente pode dizer também que a maior parte do massacre Aconteceu em duas salas de aula Que foram os locais ali onde mais corpos foram encontrados Os investigadores não encontraram nenhuma carta de suicídio E também nada que dissesse que aquele massacre tinha sido programado pelo Adam Isso é bem comum de acontecer Eu já trouxe alguns casos aqui pra vocês Que normalmente o atirador deixa uma carta de suicídio Explicando porque que ele fez aquilo Nós podemos dizer que o massacre não começou na escola O massacre na verdade começou antes Na própria casa do Adam Ele tirou a vida da mãe dele Enquanto ela ainda estava dormindo Ele deu 4 tiros na mãe dele E depois os investigadores acabaram descobrindo Que até mesmo ela estava de pijama Quando ela foi atingida A polícia também investigou se Adam era a pessoa que tinha estado em uma briga Com 4 membros da escola de Sandy Hook No dia anterior ao massacre Presume-se que ele matou 2 dos 4 funcionários envolvidos na briga E feriu um terceiro no ataque O quarto funcionário Ele não estava no momento na escola A polícia estadual afirmou não saber de nenhum relato de briga na escola De início a polícia acreditou que o suspeito Na verdade era o Ryan Lanza O irmão do Adam Porque no momento que o Adam cometeu o massacre Ele estava utilizando a identidade do irmão Que era o irmão mais velho A polícia fez uma série de questionamentos para ele Mas acabaram liberando Já que ele não era um suspeito do caso E também o Ryan disse Que não mantinha contato com o Adam Desde 2010 Em março de 2013 Alguns documentos mostram Que o massacre durou menos de 5 minutos E o Adam disparou cerca de 156 tiros Naquele intervalo de tempo Uma autópsia foi feita no corpo do Adam Depois E não foi encontrado nenhuma evidência de álcool ou droga Também foi feita uma autópsia no cérebro dele Para ver se tinha algum tumor Alguma coisa Também não tinha nada Só que no momento em que ele cometeu o massacre Ele estava anoréxico A polícia descobriu também Que o Adam Ele estava pesquisando muito sobre massacres E também um dos principais massacres Assim que ele pesquisou Ele também baixou muitos vídeos sobre isso Foi o massacre de Columbine Foi encontrado no computador do Adam Um documento que ele fez com 500 assassinatos em massa E também armas Que todos esses atiradores utilizaram Nos relatórios finais sobre o caso Foi dito que o Adam tinha familiaridade E também acesso a armas de fogo e munição E uma obsessão por assassinatos em massa Principalmente pelo de Columbine O Adam teve acesso a essa arma Que ele utilizou no massacre Devido que a mãe dele era uma pessoa Que gostava muito de armas Ela até mesmo tinha mais de 6 armas em casa E foi ela quem ensinou o Adam E também o irmão dele, o Ryan A saber atirar O Adam chegou a frequentar a escola Sandy Hook Por aproximadamente 4 anos e meio Muitos professores diziam Que ele era um menino muito inteligente Mas ele também era muito inquieto E nervoso durante as aulas Ele também não tinha nenhum amigo próximo Ele começou a frequentar poucas vezes as aulas Então os pais dele acabaram acreditando Que seria melhor estar ensinando o menino em casa mesmo Ele também foi diagnosticado com distúrbio De integração sensorial Que é uma característica bem comum do autismo E também com a síndrome de Ausperger E também TOC Então a gente trouxe esse caso hoje aqui pra vocês A gente consegue entender depois de tudo Que eu contei aqui pra vocês Que era um menino que já apresentava alguns problemas E que talvez se ele tivesse recebido ali Todo o tratamento necessário Talvez todo esse massacre que ele realizou Todas essas 26 vidas que ele tirou Contando com a mãe dele, 27 Então talvez pudesse ter sido evitado Se ele tivesse tido um tratamento melhor E ter sido mais bem acompanhado Então gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam bem E até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho